As primeiras coletas da água da Flórida do Rio Doce já estão sendo feitas pelos pesquisadores no navio Itamarinha, que veio aqui para analisar o tamanho do estrago, se há estrago aqui em relação aos rejeitos de mineração que vieram para a Flórida do Rio, lá de Mariana, de Minas Gerais, com o movimento da barragem. A primeira coleta foi feita em uma área que ainda não tem lama. Eu vou começar com um dos pesquisadores que fez essa análise. Qual que é o seu nome? Juliano Picardo. Juliano, e por que fazer essa análise em um local que ainda não tem lama? Para a gente ter uma ideia de como é a população, no caso fitoplanctônica, antes de sofrer o impacto da chegada da lama. E esse fitoplancton, por que é importante usar ele na análise? Porque eles são os produtores de matéria orgânica no meio aquático, no caso aqui no meio marinho. Isso é uma base da cadeia alimentar marinha. Então qualquer impacto que essa unidade possa ter de sofrer, isso vai se refletir nos animais superiores da cadeia alimentar. Como é que essa análise é feita e quando vocês vão ter algum resultado disso? Bom, uma primeira análise já está começando a ser feita aqui no navio. A gente está passando essas amostras em um aparelho chamado espectrototômetro, que a gente calibra ele para dar para a gente a quantidade de clorofila, no caso de células de fitoplancton presentes na água. Para a gente poder ter uma ideia da concentração, se essa lama pode vir a afetar a concentração e as espécies de presença de fitoplancton na região. E essas análises vão continuar amanhã, as coletas vão ser lá no local da lama. A gente está aqui em uma área que não dá para ver pelo vídeo, mas ali naquela ponta a menos de um quilômetro já está a mancha marrom de lama do rejeito de mineração que veio de Mariana, de Minas Gerais. E venceu todo o Rio Doce matando peixes aí. Amanhã eles vão fazer a coleta diretamente lá no local e a gente espera que dentro de alguns dias, na semana que vem, já existam os primeiros resultados que vão ser passados à população pela Marinha e pelo Estado Brasileiro. Acompanhe aqui na Sede Sozinha do TVNBR, da Voz do Brasil e também na TVNBR do Governo Federal os resultados desta expedição.